Boa noite galera Eu vou fazer o vídeo hoje Falando sobre os deslikes Do vídeo anterior Da Micro História E Falar o seguinte Será que esse pessoal Que deu deslikes no vídeo Possivelmente são Pessoas que não gostam Do conteúdo Acha que é baboseiro Estudar Estudar Minorias É É o que os conservadores chamam De vitimismo por acaso Por isso que vocês deram Um deslikes Ou foi por conta De eu falar que A Micro História Tem certos Problemas Ela é trabalhada Mais No campo da historiografia Pós-moderna Que é o negacionismo Do conteúdo científico Da história Esse negacionismo Que é o problema Porque a história É uma ciência Com as suas particularidades Ainda que o objeto Do historiador Não seja poupável A história É uma ciência Ela tem um rigor Ela tem um método E portanto Ela é uma ciência Com as suas particularidades Mas sim E nesse quesito Galera Que eu venho falar Principalmente Para aqueles que Dizem que Que a história Pós-moderno A Micro História É um elemento De vitimimização Não É importante Se estudar A história Do movimento Negro É importante Se estudar A história Do movimento Feminista Sim Porque As ações Humanas Que esses grupos Conseguiram Promover Mudaram a história Da humanidade E portanto Faz-se necessário Um estudo Dessas minorias E no mais Galera Não deixe de dar Um joinha Ou dê joinha Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Para o crescimento Do Ciências Humanas TV Verifique se estão Inscritos No canal E tenha Uma boa noite